É isso que eu digo desta canção Recordo cada dia, meu Senhor Que és sempre para mim o Redentor A vida é sempre escura, sem a luz Que brota para nós da Tua cruz Eu canto para Ti, Jesus nosso Senhor Eu canto hoje aqui, meu amor Eu canto para Ti, e canto com a dor Eu quero é louvar o meu Senhor É pra louvar que a gente cá está Vamos dizer Saí e digo a todos, meu Senhor Hoje é na Ribeira Seca Que és sempre para mim o Redentor A lei é o amor para ser feliz Jesus, o Galileu, é quem nos diz Eu canto para Ti, Jesus nosso Senhor Eu canto hoje aqui, meu amor Eu canto para Ti, e canto com a dor Eu quero é louvar o meu Senhor Se Ele é Senhor, vamos louvar É o Deus de amor e da vida Ainda que ela boa A vida é uma luta, meu Senhor Eu canto com a dor, eu canto com a dor Eu canto com a dor, meu amor Eu canto com a dor, eu canto com a dor, eu canto com a dor Eu canto para Ti, Jesus nosso Senhor Eu canto hoje aqui, meu amor Eu canto com a dor, 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 eu canto com Obrigado.